Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um pós-jogo. Acabou aí faz um tempinho. Atlético-Goianense 0-Palmeiras 3, mais uma vitória. A sétima seguida na temporada e a sexta dentro do Campeonato Brasileiro. Palmeiras engatou uma ótima sequência aí de jogos e cada vez mais a certeza de que o time tá se encontrando, de que o time tá mantendo aí um certo equilíbrio dentro das partidas. Palmeiras é uma fase muito boa, onde os reservas também têm entrado e têm jogado bem. Jogadores recuperando a sua fase, voltando à origem do trabalho do Abel. Porque o Abel ele surpreende quando ele já chega encaixando um time, encaixando um estilo de jogo. E em algum momento esse ajuste se perdeu, não só pelas mudanças de esquema, mas também pela postura do time. Esse jeito do Palmeiras jogar se descaracterizou. Houve perda de jogadores, houve um momento ali estranho entre técnico e presidente. Então é uma bagunça do cacete. Agora as coisas parecem alinhadas e o Palmeiras vai muito bem, obrigado. Hoje o Abel coloca um time bem mexido aí pra enfrentar o Atlético, até pra preservar alguns jogadores, como o Scarpa, Danilo, o próprio Davidson, Breno, Vinha, jogadores que já vinham com uma carga um pouco maior de jogos. E o jogo que o Palmeiras fez, na minha opinião, foi muito bom. Eu já esperava uma dificuldade pra enfrentar o Atlético, falei disso a semana durante as lives, falei no vídeo que eu soltei hoje sobre as camisas do Palmeiras aí. Eu já esperava uma dificuldade porque o Atlético Goianiense é um time que sempre tira pontos de times grandes, principalmente jogando fora de casa e dentro de casa. E eu acho que o Atlético vem fazendo um campeonato digno, um bom trabalho aí do Barroca, um time difícil de ser batido. E o jogo foi difícil pra gente, né? O jogo foi complicado, o jogo foi amarrado. Tanto que o gol foi sair ao segundo tempo aí com 15, 20 minutos. Então foi um jogo onde o Palmeiras, na minha opinião, foi bem os 90 minutos, atuou com muita segurança, foi dono do jogo, mas não conseguia encontrar espaço pra entrar na defesa do Atlético, não conseguia achar aquela grande chance, né? Hoje a nossa linha de defesa modificada com o Mike, o Felipe Mello fazendo uma ótima dupla de novo com o Gomes, o Renan na lateral esquerda, né? Que se não é o cara que ajuda lá na frente, pelo menos lá atrás ele traz uma segurança maior. Nosso meio campo modificado, né? Zé Rafael de novo fazendo uma partida bem interessante, agora do lado do PK, que ainda não se encontrou, né? Em algum momento da temporada ele parecia voltar a jogar melhor do que ele tava jogando, ele lembrou mais aquele PK, depois teve aquele negócio da balada, não sei o quê. Então eu acho que ele, mantendo a cabeça no lugar, logo, logo ele também volta a render tudo o que a gente espera dele. Não que ele tenha feito um jogo horroroso, mas eu espero muito do PK. Eu nunca neguei que eu acho um moleque diferente pra caramba. Ele precisa ter cabeça no lugar, né? Precisa estar centrado que ele vai jogar bola, né? Então ele fez a dupla hoje com o Zé, o Veiga foi o armador do time e, na minha opinião, foi bem, tentou articular. É o que eu falei, cara, faltou ao Palmeiras aquele toque final, né? E o ataque, um ataque rápido, interessante, com o Wesley de um lado, o Dudu do outro. Eu sempre imaginei ver isso, eu sempre esperei ver isso, o bigode ali centralizado, mas eu sempre falei, pô, o Wesley de um lado, o Dudu do outro vai ser um inferno pra defesa adversária. É que, assim, hoje, presta atenção no que eu vou falar, tá? Hoje o Dudu é um a menos. Por que o Dudu é um a menos? Porque tá muito longe do Dudu que a gente espera. Isso é natural, tava lá no Albilau, jogando com um monte de bêbado, né? A exigência é diferente, os treinos são diferentes, é outro mundo. Completamente outro mundo. Então ele volta pro Palmeiras agora, ele vai precisar se encontrar e pra se encontrar precisa justamente disso, de minutos. Precisa jogar, 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 jogar. Logo ele vai ser o Dudu que a gente espera de novo e vai melhorar demais a qualidade do nosso ataque, o leque de opções do Abel. O Dudu é um bálsamo você ter nesse time aí, né? Então é que hoje ele tá totalmente diferente, em outra rotação, é um Dudu muito aquém do que a gente espera, mas é normal, né? Quem achava que o Dudu já ia chegar destruindo, tava com a expectativa muito alta. Bem, quase fez um gol no começo do jogo, a bola desvia, né, no cruzamento que ele tentou fazer, quase encobriu o goleiro ali com um minuto de jogo. Mas foi basicamente isso, né? Agora, quem levou perigo foi o Wesley. O Wesley foi um cara que deu mais trabalho pra defesa do Atlético. Mas é como eu falei, rapaziada, no primeiro tempo, pra mim, o Palmeiras, desde o começo, foi dono do jogo, mas faltou aquela jogada, faltou aquele último passe, faltou aquele último capricho, pra de fato sair na frente. No segundo tempo, o jogo também dando aquela amostra de que seria amarrado, mesmo o roteiro do primeiro tempo, aí numa jogada do Wesley, ele cruza pra do Indário, o bigode divide com o zagueiro. Eu não vi, tá, se o juiz deu o gol pro bigode, deu o gol contra, também não vi nada depois do jogo, não vi coletivo do Abel, não vi porra nenhuma. Mas foi gol contra, né? Eu não sei nem se o bigode chegou a resvalar na bola, mas o zagueiro com certeza, né? O goleiro ainda quase pegou, aí saiu aquele primeiro gol. E aí o Abel, né, o que ele fez? Ele entrou com um time alternativo, esse time tava dando resultado que tava vencendo, aí ele tira alguns jogadores e bota os titulares, né? Bota o Vinha, bota o Scarpa, bota o Davidson, bota o Breno e o time melhora muito. Então já tava bom pra gente daquele jeito, com os titulares ficou ainda melhor. O Palmeiras fez um jogo mais seguro ali atrás, a defesa muito bem, praticamente não sofremos, então a defesa bem lá atrás, e o time pronto pra armar contra-ataque. E chegou ao segundo gol lá pelos 40 e tantos lá com o gol do Scarpa, depois aos 50 com o gol do Breno. Gostei da entrada do Davidson, foi um cara que distribuiu bastante o jogo, participou ali bastante do ataque. O Breno, ele deixa de ser aquele jogador folclórico, né, estilo Betinho, o cara que fez o gol da final. Ele já não é mais o cara que fez o gol da final. O Breno Lopes é um jogador cada vez mais interessante, é rápido, tem uma boa técnica, finaliza bem, é um cara extremamente agudo, toda bola que ele pega ele tenta ir pra cima. Então é um jogador, né, bem interessante aí, tem merecido as oportunidades que o Abel tá dando pra ele, tá aproveitando. E o Scarpa que entrou, o que dizer do Scarpa? Tá voando, né, cara? Tá fazendo uma ótima temporada aí. Então o time melhorou com as mudanças do Abel, ficou mais forte e foi uma vitória suada, porque o Atlético não vendeu barato não, endureceu o jogo, foi um jogo amarrado, mas foi uma vitória muito boa, né? 3x0 fora de casa, é pra se manter aí na liderança, abrimos 3 do Atlético Mineiro, tem em Bragantino e Santos aí, vamos ver o que acontece, torcer por um empate aí, acho que tá de bom tamanho. Os nossos rivais estão aí também vencendo jogos, a Fortaleza venceu, o Atlético venceu, o Flamengo até onde eu tava vendo tava ganhando também. Então vai ser um campeonato aí, imagino que disputado, mas é importante que o Palmeiras siga somando pontos. Hoje é uma vitória muito importante e agora o foco na liberta, né? Quarta-feira a gente já tem aí o Universidadão, fizemos um grande jogo no Chile, mas vencemos, temos a vantagem de jogar pelo empate, pelo menos, e agora dentro de casa fazer nosso trabalho aí pra passar pra próxima fase, fim de semana depois já tem o Fluminense, e seguir bem, continuar bem aí na temporada, se classificar pras quartas, vencer o Fluminense aí vai ser muito bom pra sequência da nossa temporada. Uma única coisa que eu esqueci de falar foi da arbitragem, né? Jogo muito parado, muito parado, é para pra ver, pra caçar pelo em ovo, pra achar pênalti, ele parou pra ver uns dois lances dentro da área do Palmeiras, que pelo amor de Deus, cara, o VAR demorar aquele tempo todo pra ver uns lances que, sabe, tendo em pé nem cabeça, o gol também, uma demora pra ver a questão do impedimento, pô, se você ver ali o replay pela segunda vez, você já entende que o Deverson saiu do campo de defesa, você já entende que o cruzamento e o Scarpa estavam na mesma linha, então é umas coisas que vai deixando o jogo chato, fica muito amarrado, muita paralisação, não que a arbitragem tenha sido ruim, acho que não, em lance capital não interferiu em nada, mas esse negócio toda hora ficar vendo uns lances meio, né, é cansativo, mas é isso, rapaziada, boa vitória aí, mais três pontos na conta e seguimos, seguimos, né, tamo junto aí, um abraço pra todo mundo e semana aí, no início da semana a gente tá aí de volta todo dia com as lives, boa semana, valeu, tamo junto e fui!